Fala meu povo galerístico, é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês, nós vamos mostrar na sequência, ou na sequência, ou na sequência, ou na sequência, enfim, os comentários que fizeram nos meus vídeos. Como ninguém, e poucos comentários que fazem nos vídeos, eu vou mostrar dois vídeos, né, pra pegar bastante comentário, que se eu pegasse um ia ter só quatro comentários, mas, enfim, vamos aos comentários. Então, toda quarta eu vou tentar trazer os comentários dos últimos vídeos, tá? Se tiver dois vídeos, não é faz dois, se tiver um, não é faz um. Se tiver um comentário, não é fazer um vídeo falando de um comentário, e vai coisar com o canal da pessoa que comentou, ok, ok, ok? Vamos para o comentário, eu volto depois, lá, 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 lá. Fala meu povo galerístico, estamos chegando, trazendo pra vocês aqui, eu vou fazer um vídeo hoje de diferente, tá aqui, o canal do Gore, querido. O canal do Gore, tá? No... Epa, não errei, não, não é isso, não. Volta, voltando, é aqui, abrir em outra guia, tá? Estamos aqui no canal do Doutor Gore. Eita, falando que pra atualizar o navegador, mano, não quero atualizar nada não, eu tirei o som aqui, esse daqui é o trailer do canal, e eu falei que só vou tirar esse trailer quando chegarmos a dois mil inscritos, mas tudo bem, aqui temos os vídeos do Gore, certo? Temos os vídeos aqui, eu não sei quantos vídeos eles estão mostrando, mas eu vou mandar alôs para quem comentou esse e esse vídeo aqui, tá? Esse de trás aqui não, só esses dois aqui. Peraí, é esses dois aqui que são os mais recentes. Então, eu estou aqui, eu não sei porque que esse vídeo ficou coisado, tá? Esse vídeo aqui ficou com o som coisado, aqui está a Miss Bolinha, tá? E aqui estou eu, ok? E Miss Bolinha e Gore, e o que aconteceu? Eu não sei, aconteceu que o vídeo ficou coisado. Essa mancha branca aqui, o meu celular tá com a tela tudo quebrada, então fica essa mancha, certo? Vamos aqui, quem comentou no vídeo, Diogo Pantera Negra, quem falou galera foi o Gore, eu falei galera? Não, não pode falar galera nos vídeos, como que eu vou falar galera? Tá com problema... É, o retorno, o retorno? Retorno não, é, sei lá, como assim retorno? Acho que não é retorno, tá indo no problema na emissão do áudio, porque eu gravei pelo celular e já postei direto pelo celular. Eu não sei porque que deu essa diferença no áudio aqui. É verdade, Erika, você está vendo o vídeo. É, aquele vídeo das perguntas lá, eu sempre cobro ela, mas ela nunca faz o vídeo. Esse negocinho no pescoço dela aqui é que ela tinha uma berruga aqui, ela fez uma cirurgia e tirou. Deixa eu pôr o vídeo em outro ponto pra ver se tá mais interessante. Pelo menos uma cara mais feliz. Aqui tá bom, aqui tá bom, aqui tá melhor. Estamos sorrindo. Vixe, chamou de gordinho? Coisa importante, já era. É, quem chamou ela? Chamou de gordinho, né, Thelme Quechima? É, não pode chamar o pai de gordinho. O boy youtuber também veio, ó. Que coisa linda que tu fez para a natureza, plantou uma... É, eu plantei uma árvore, rapaz, deixa eu ver aqui se tem o triste... Ah, ela não filmou. Ela não filmou o lugar, né? É, ela não filmou o lugar, mas tudo bem. Não dá pra ver. Qualquer dia eu vou lá, vou fazer um vídeo lá. É, eu filmei uma árvore. Aqui o Diogo Pantera Negra, no Rio de Janeiro, tem linha vermelha também. É, aqui não é feio, é uma brincadeira. Aqui não tem esse negócio de linha vermelha. Tem lugar, assim, que já foi perigoso. Não é tão perigoso assim, mas é meio coisado. Aí o louco mundo de Eric, o comentário padrão do YouTube. Toque meu amigo Gory, mas pelo menos ele deixou um comentário, porque aqui vocês viram. Tivemos 55 visualizações, 22 likes e... Quantos comentários? 12 comentários. Isso porque eu não respondi nenhum, que a hora que eu responder vai aumentar aqui, né? Ah, cadê? Deus é conosco sempre. Saudações, queridos, saudades. Vamos ver quem é Deus é conosco sempre? Vamos ver quem... Ah, é essa menina aqui. Vamos ver. Deixa eu ver qual foi o último vídeo dela que eu vi. Ah, não, é que eu tô deslogado, não vai mostrar. Então, tudo bem. É, se eu mostrei o dela, eu podia mostrar o dos outros também, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos mostrar o Diogo Pantera. Ai, meu Deus do céu. Vorta, filho. Vorta, volta, volta pro meu lugar. Vai voltar coisando. Cadê o sorriso? Pegar minhas bolinhas com cara de... Vamos deixar ela com essa cara de coisa aqui. Vamos aqui abrir uma nova guia. Essa daqui... Eu que fiz essa coisa pro Diogo Pantera Negra. Ele acho que gostou, que ele tá usando ainda até hoje, né? Então, esse daqui é o canal do Diogo Pantera Negra. Não vai dar pra falar pra vocês qual foi o último... Deixa eu ver assim. Qual foi o último vídeo que eu vi. Esse Top Speed eu vi. Fim dos pôs de gasolina eu vi. Esse Motivacional eu não vi. E esse daqui, tutorial como fazer vídeos... Como ver seus vídeos mais atualizados. Esse daqui eu não vi, hein? Mas eu preciso ver. Não, é... Ele comentou que eu não tinha coisado, mas... Diogo, eu não tinha, rapaz. Eu não sabia desse negócio aqui, não. Eu vi nesse vídeo seu que eu fiquei sabendo como é que faz essa parada aí. Mas vamos fazer depois. A Thelma não tem... Ai, meu Deus. Por que que eu toda hora eu clico errado, hein? Acostumado com o Google Chrome, viu? Deixa eu caçar outra cara aqui. Eu vou caçar essa cara aqui da Miss Bolinha. Opa. Ela aqui com a mão na boca. Chupando o dedo. Não pode. Vamos ver aqui. A Thelma Keshima deve não ter conteúdo, né? Mas ela tá aqui. A cara dela é bonita. A Thelma Keshima. Linda, maravilhosa. Estamos com saudades. E aqui nós vamos no BuYoutuber. Cadê o BuYoutuber? Vou ver o vídeo do BuYoutuber. Eu vi o vídeo, hein? Que ele mandou... Não foi esse aqui, não. Ah, foi esse. Um dia se postou ontem, né? Ah, postou os dois ontem. Esse daqui eu vi, ó. Estou caminhando aqui. É um lugar meio coisado caminhar lá. Mas de dia é cegado. Mas no outro é... É bacana. Ah, ele conhece o MC William. Eu vi esse daqui, ó. História de superação do MC William. Mas esse daqui, entrevista com o MC William, eu não vi, não. Eu vou ver depois. O MC William e os looks do provador. Eu gosto dessas roupas floridas, hein? Eu vou ver esse daqui de novo, que eu gosto de ver ele entrando nas lojas e vendo os negócios. O louco mundo de Eric. Apresentando o louco mundo de Eric. Ele não é bobo. Só pôs mulheres lindas na capa. E também o nosso querido Coringa, ganhador do Oscar de Melhor Ator de 2019. Os piores filmes de terror de todos os tempos. Hum, Deus me livre, hein? Tem uns filmes que eu vou falar pra você. E os melhores filmes de terror nacional... Nacional? Verdade? Ai, esse eu não vi não, hein? Deixa eu ver, qual foi o último que eu vi, hein? Filmes do Oscar. Quatro dias, dois dias. Ué, eu vi esse do Corra. Filme pra você chorar. Louco e clique. Não, 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 não. Tem um vídeo aqui recente que eu vi. E não tá aqui. Qual que é o vídeo que eu vi? Deixa eu ver. Crítica sem spoiler, Oscar... Ah, esse daqui eu vi. Regente da trilha. Ah, e daqui pra cá acho que eu não vi, não, hein? Os melhores filmes de ação do... É, eu tenho uns filmes aqui que eu tenho que entrar em dia com o nosso querido Eric. E aqui a Ana De Vito da culinária na conzinha. Na conzinha? É a conzinha que fala? É a conzinha. Ah, Ana De Vito, rapaz. Ela viajou? Oh, e ela foi pros exteriores. Essa daqui que tá aparecendo aqui é a Ana De Vito. Ana De Vito, querida. Cadê? Ai, é live, né? O duro que live, quando você perde a live, você põe pra rodar. Porque não dá pra acompanhar a live... Ah, esse recebido aqui eu não vi, não, hein? Eu vou ver ele depois. Não dá pra marcar aqui agora que eu não estou logado. Eu abri aqui porque tem outros navegadores que não abrem aqui. Nesse programa que eu tô capturando a tela pra mostrar pra vocês. Agora deixa eu ver qual o outro vídeo. Vamos mandar alô esse daqui. Esse daqui... Esse daqui tem pouquinha pessoa que viu o vídeo. O vídeo do... Vou deixar a minha tela desse jeito. Vamos deixar assim. E aí, Gori, querido? Rock and roll, rock and roll, rock and roll. Nós tivemos aqui 21 visualizações, 7 comentários e 4... Opa. 7 likes e 4 comentários. O BuYoutuber... Fala, meu amigo doutor. Agora eu acho que escutei BuYoutuber 30. Pra mim, um grande abraço. Se não for pra mim, um... É pra você mesmo que eu mandei um salve, meu querido. Daqui o BuYoutuber. Nós já mostramos na outra parte. Aqui o Emnia Channel. Deixa já aberto aqui. Esses caras pra gente ver qual é que é, tá? O Emnia Channel disse que ia mudar o vídeo. Deixa eu ver. Momento Elias Matos evoluindo. Ah, é música, né? Ah, Supremo da Xiaomi. Ah, ele comprou um celular boladão? Depois eu vou dar uma olhada, hein? Cliff, Grupo B. Ah, deixa eu ver aqui. Champions League, Grupo A, Primeira Divisão. Esse daqui tá joguinho, né? É jogo, né? É jogo. Se for coisa de outro canal, eu não vejo, hein, galera? Eu só vejo conteúdo coisado. Depois eu vou lá no Emnia Channel. E aqui o Clique de J.R. Hoje de manhã ele mandou pra mim o negócio dessa brincadeira da rasteria. Eu não sei do que se trata. Mas depois eu vou dar uma olhada. Essa daqui eu vi do foda do enquadramento. E os Oscars aqui também eu vi. Os dois segredos. Eu vi os vídeos aqui. Não vai tá marcado aqui porque não tem... Eu não tô logado. Né? E alguns eu vejo, alguns eu não comento. Né? Mas sempre eu deixo o like. Os vídeos que tiver... Bom, vocês não mais saberem que o like foi meu, né? Mas eu sempre passo e deixo o like. E o Zóio... Cadê? Zóio. Zóio o quê? Zóio 16. Ô Zóio, você tá precisando de uma capa, hein, filhote? Uma hora que eu tiver um tempo, eu vou fazer uma capa pra você. Pode ficar sossegado. Manda pra mim depois no e-mail ou alguma coisa. Ou no bate-papo lá do canal. O que você queria que eu colocasse aqui que eu faço e coloco pra você, tá bom? É isso aí. Raya Patang. Uma das raias mais rápidas que já vi. Ah, o negócio dele é de sortar pipa. Eu pensei que esse Zóio era o Goiaba 16. Ah, não é não, né? Ah, ele sim, ó. Não, deixa eu ver se é o Goiaba mesmo. Dá pra saber que esse é o... Ah, é o Goiaba mesmo. Super Mario Flash 2.0 Gameplay. Ele e o ratinho dele aqui, coisadinho. Né? É isso daí, então. Muito obrigado. Vocês que comentaram os vídeos do GOR, tivemos aqui os comentários. E depois a gente vai continuar fazendo... Eu vou fazer assim, toda quarta... Eu vou postar um vídeo na semana de Need for Speed. Um vídeo de eu comigo mesmo, né? E um vídeo desse assim, de comentários de quem comentar nos vídeos, ok? Toda quarta-feira eu vou fazer isso então, ok? Comentado! E tipo assim, eu vou procurar gravar o vídeo antes, né? Então, ele vai sair na quarta. Mas então você comenta antes pra nós mostrar o seu canal aqui. Fechou? É nóis! Vamos embora, deixe seu like, deixe seu comentário. Se não for inscrito, se inscreva no canal e voltaremos em uma outra oportunidade. Fui! É isso aí, meu povo galerístico! Vocês viram o vídeo, coisou os comentários, não é ler os comentários, mostrou coisa com os vídeos e coisou com os negócios. Então, a semana que vem, nós voltamos fazendo isso. Quem é mais antigo no canal vai se lembrar da Rádio Gori. Eu vou deixar um vídeo aqui e outro aqui, da Rádio Gori, pra vocês verem como eram. Um pouco mais elaborado do que esse, mas enfim, pelo menos nós estamos aí dando atenção para os coitados dos nossos inscritos, ok? 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 Então, a gente volta. Sexta-feira tem vídeo aqui no canal do Gori. E hoje, agora é segunda, quarta e sexta, tem vídeo no canal do Gori. Não, eu tinha falado que sexta-feira ia ser uma coisa, segunda outra, quarta vai ser isso. Mas os outros dias, né, vê o que vai ser. Ok? 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 Eu vou embora. Muito obrigado. Sejam felizes, sejam alegres e vejam o canal do Gori. Deixe seu like, seu comentário, seu dislike e se inscreva. É claro! Ah, segue a nossa página no Facebook. É, como é que é? É Dr. Gori. E, como é? Legenda por Sônia Ruberti